Por volta das 15 horas desse último domingo aconteceu um acidente na rodovia PR317 entre Guaraçu e Santa Fé envolvendo duas pessoas que estavam nesta motocicleta Honda Titã com placas de astorga. Socorristas do Ciate foram acionados e foi necessário a presença do médico do SAMU pois uma das vítimas estava em estado grave. Segundo o que foi apurado o piloto da moto Rafael Aparecido Panis 19 anos foi ultrapassar um caminhão baú e durante a ultrapassagem perdeu o controle da moto e bateu num barranco. O garupa Guilherme Henrique Inácio de 18 anos também sofreu alguns ferimentos. Após serem atendidos ainda na rodovia as vítimas foram levadas para o hospital Santa Casa. O sargento Santana do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá falou sobre o estado de saúde dos envolvidos. Duas vítimas fechadas por uma carreta segundo o relato de uma das vítimas condutor e eles coligiram contra uma árvore na sequência. Uma grave código 3 e uma código 2 também tem lesão no abdômen, tórax e face. Sempre esse tipo de ocorrência corre risco de morte, até porque a gente acelerou um pouquinho aí, chamou o médico também no local, compareceu no local para prestar um atendimento melhor, um suporte avançado. O condutor na colisão acabou destruindo o seu capacete. A gente faz até um alerta pessoal que usa capacete aberto. Nessa situação aí o motoqueiro não sobreviveria. A gente faz até um breve vídeo.